A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7 Olá, ouvintes do programa Universidade 93,7 Eu sou o Thiago Medeiros e apresento a vocês o podcast O Futebol do Outro Lado do Atlântico Neste podcast serão mostrados detalhes sobre a cobertura midiática do futebol europeu em nosso país A ideia é que possamos analisar passagens teóricas de acadêmicos que estudaram o fenômeno futebolístico no Brasil E também ouvir depoimentos de diversos profissionais que fizeram e fazem parte da imprensa esportiva brasileira Para conhecermos os bastidores dessa linha do tempo Nosso grande objetivo aqui é descobrir como ocorreu o processo de massificação do futebol do velho continente no Brasil Afinal, quem nunca se encantou com um time ou jogador atuando na Europa Bom, agora que já sabemos a dinâmica desse projeto, é hora de começar a nossa jornada E o ponto de partida é o ano de 1980 E os primeiros passos desse assunto nos veículos de comunicação do Brasil O Brasil na vanguarda do futebol Antes de ter contato direto com o futebol europeu de clubes Os torcedores e amantes do esporte já tinham seus times e ídolos aqui no Brasil No entanto, o futebol brasileiro vivia naquela época um período de êxodo dos grandes destaques que atuavam no país Nomes como Falcão, Toninho Cerezo, Zico, Sócrates e Júnior Que brilhavam nos campeonatos locais Foram desfilar seu jogo na Itália Na época, a grande vitrine do futebol mundial E esses jogadores se postularam à oportunidade de desbravar o futebol europeu de clubes Após a disputa da Copa do Mundo de 1982 Na Espanha, com a seleção brasileira Treinados por Tele Santana Eles fizeram parte de um time que marcou a memória daqueles que puderam presenciar Seja em loco ou pela televisão, os jogos daquele mundial Falcão limpou, vai bater, bateu Esse é apenas um pequeno exemplo dos lances contados na voz de Luciano Duval Na época, o narrador da TV Globo para o Mundial da Espanha Que ficaram eternizados para os amantes do futebol Isso fica evidenciado pelas palavras do jornalista Teixeira Reiser Que, em seu livro O Jogo Bruto das Copas do Mundo Define a seleção brasileira da Copa de 82 com a seguinte frase Tele arma um time perfeito, mas perde Ainda, segundo Reiser Abre aspas Tele tinha plena confiança na equipe E estava bastante estimulado com o noticiário da imprensa internacional O diário francês L'Equipe acabara de comentar a beleza do futebol do grupo brasileiro Indicando tratar-se de um estilo de vanguarda Certamente o melhor que se praticava no mundo Fecha aspas Apesar de brasileiro, esse tal melhor futebol do mundo Reconhecido pela imprensa internacional Estava sendo exportado E era de se esperar que os torcedores reagissem a esse movimento Aumentando seu interesse pelos jogos disputados no velho continente Se até 1980 As informações sobre os campeonatos disputados na Europa Ficavam restritas às tabelas que eram publicadas nos jornais Com os resultados dos jogos de alguns campeonatos europeus A partir desse momento Surge uma demanda muito maior pelo que acontecia A cada final de semana no futebol europeu Um dos jornalistas que participou das primeiras transmissões do campeonato italiano Na televisão brasileira na década de 80 Foi Jota Júnior Natural de Americana, interior de São Paulo O narrador iniciou sua carreira no final da década de 60 Em sua cidade natal Depois, passou pela Rádio Brasil de Campinas E Rádio Gazeta de São Paulo Até iniciar seus trabalhos na Rádio Bandeirantes Em 1980 Dentro do grupo Bandeirantes Jota foi, em suas palavras Puxada por Luciano Duvalli Para fazer parte do projeto de futebol internacional na televisão E agora, ele nos conta mais sobre como ocorreu esse momento de transição No foco dado pela imprensa brasileira aos times europeus Eu acho que ali foi o grande impulso Para que o brasileiro se ligasse no futebol internacional Porque uma coisa é você acompanhar pelo jornal, pelas revistas Como na época Alguns ouviam o rádio pelas ondas curtas e tal Tropicais das emissoras de fora Mas ali foi o visual Ali você tinha a imagem De um campeonato europeu De um dos campeonatos europeus Ali você tinha a imagem E foi também A partir de quando a Bandeirantes começou a mostrar o campeonato italiano Foi aí onde nós tivemos também ali Dos maiores nomes da história do futebol mundial Quem não se lembra daquele Milan dos anos 80 Daquela Juventus dos anos 80 Do Nápoles depois com o Careca, com o Maradona Enfim, ali foi a vitrine Para que o brasileiro Opa, campeonato italiano Vamos ver como é que é Como é que eles estão jogando Como é que nós estamos fazendo Como é que está o nosso futebol em relação a ele O campeonato italiano Eu acho que ali foi sim, viu Foi o primeiro grande impulso O primeiro grande despertar Para o brasileiro que gosta de futebol Para o futebol europeu O futebol brasileiro Ficando para trás A partir de então Os torcedores tinham acesso a alguns jogos Ainda que esporádicos Do campeonato italiano na televisão Podendo acompanhar a trajetória De grandes jogadores brasileiros No velho continente Porém, essas transmissões concorriam Com o futebol brasileiro Que era um produto mais estabelecido Nas emissoras televisivas Mas que vivia um dilema Segundo Ronaldo Elal Em seu livro Passes e Impasses Futebol e Cultura de Massa no Brasil O futebol brasileiro estava em um processo incompleto De modernização da sua estrutura organizacional Isso porque os diretores dos clubes Federações e jogadores Viviam impasses em relação A profissionalização dos dirigentes A queda de público nos estádios E intervenção estatal no futebol Sobre essa realidade Elal relata que Abre aspas O segredo para a ressurreição No futebol brasileiro Estádios cheios E craques em campo Estava em promover A modernização administrativa E preservar certos elementos Tradicionais do espetáculo Como a presença de ídolos E o estilo lúdico de jogo Fecha aspas Porém Enquanto isso não ocorria O futebol brasileiro Começa a enfrentar Uma concorrência de peso Na atenção dos torcedores Apesar desses percalços Que o futebol brasileiro passava Os campeonatos europeus Também tinham um problema A ser superado A barreira geográfica Enquanto os meios de comunicação Tinham fácil acesso A informações dos clubes brasileiros E transitavam pelos estádios E centros de treinamento Com setoristas Os materiais sobre as equipes E jogadores atuantes No velho continente Eram escassos Assim Os jornalistas brasileiros Tiveram que se desdobrar Para encontrar formas De conseguir informações Primordiais Para as transmissões E para o noticiário Do futebol europeu E um dos profissionais Pioneiros nesse serviço Dentro das redações Foi Antero Greco Desde meados dos anos 70 Trabalhando no jornal Estado de São Paulo Antero tornou-se Uma referência Em futebol internacional Além do seu trabalho no Brasil E sua fluência italiana Antero passou a reportar Também para o diário Corriere del Esporte Conseguindo uma ligação direta Com a terra da bota Outro profissional Atuante neste período Foi Cláudio Zaidan Comentarista não só de esportes Mas também do noticiário político Zaidan Já naquela época Enxergava a importância Do futebol europeu Para o público presente no rádio Os dois jornalistas Nos contam mais Sobre suas experiências Nesse processo de adaptação A nova demanda No jornalismo esportivo brasileiro Eu gostava muito de acompanhar O que ocorria fora do Brasil E no jornal Eu acompanhava com os telegramas Que era o material Que a gente recebia Das agências internacionais de notícia E eu também tentava sintonizar Emissoras de fora Nas ondas médias Ondas curtas De rádio De rádio Eu achava sensacional Pegar a RAI BBC Emissoras da União Soviética Que era uma forma também De saber notícias Do Brasil Mas que eram aqui censuradas A gente ainda vivia Muito A ditadura militar Eu comecei em 79 Quer dizer, um pouco antes Até já escrevia no Estadão Com o material que vinha Da ANSA Da agência italiana Da EF Espanhola Da UPI Americana Da, agora esqueci A France Press Francesa E da Alemanha Que esqueci o nome Bom, enfim Vinha muito material Com os resultados Com notícias E eu com isso Elaborava meus textos No Estadão Depois, como te disse Em 80 Foi um marco Na minha vida Na minha carreira Porque eu passei A ter uma linha direta Com a Itália E durante muito tempo Como eu escrevia Para o Corriere de Los Portes Isso foi de 80 a 94 E quando eu tinha Alguma dúvida Eu ligava para a redação Do Corriere E eles me passavam Contatos de jogador De dirigente Ou me explicavam Histórias Que estavam rolando lá Tinha também Olha que coisa Doida Um colega Nosso Chama João Zicardi Navarra O Navarra Zicardi E ele era Ele trabalhava Na Embaixada Brasileira Em Milão E um Apaixonado por futebol E era leitor De Estadão Jornal da Tarde Ele durante anos Sabe o que ele fez? Ele comprava Jornais Como a gente Comprava aqui Lance Gazeta Esportiva Folha Estadão E ele guardava alguns Fazia um pacote Ia no escritório Da Varig Em Milão Mandava para mim E a Varig tinha Um trabalho de cortesia Para a imprensa Colocava num avião Vinha para o escritório Da Argentina Da Espanha Agora esqueci qual que era Bom Também comprava Mas vinha uma semana Dez dias depois Claudio Zaidan Paulatinamente As pessoas começaram Não apenas A ler na revista Por exemplo A tabela Eu comprava uma revista Que vinha a tabela De todos os campeonatos europeus Eu me lembro de uma época Em que eu fazia Um tabelão europeu No rádio Para noticiar Só que não tinha internet E a gente conseguia Resultados do italiano Do espanhol Do inglês E acabou Os outros Sabe o que eu fazia? Eu ligava na redação Do Diário Popular E falava com o Antero Greco E o Antero Greco Lá no Diário Popular Ele recebia nos fax Etc Campeonato Belga Campeonato Português E ele me passava Com muita paciência Resultado por resultado E depois eu levava Aquilo pro ar Você não tinha outro meio Contra Alex Você recebia os principais campeonatos Itália Espanha Mas Campeonato Belga Campeonato Holandês Campeonato Português Você tinha de buscar Como disseram Antero Greco E Claudio Zaidan Mesmo com as dificuldades tecnológicas A imprensa esportiva brasileira Encontrava formas De superar essas adversidades E passou a abordar O futebol europeu Com uma frequência semanal Nos noticiários esportivos Isso porque De acordo com Janet Lever Socióloga que se dispôs A estudar o comportamento E as tendências Dos torcedores brasileiros No livro A Loucura do Futebol O amante do esporte Sente-se internacional Ao saber os nomes dos clubes Jogadores E o que acontece No continente europeu Segundo Lever Abre aspas O esporte ajuda A relacionar as pessoas Nas complexas sociedades modernas O caso do futebol no Brasil Mostra que o esporte Liga pessoas Grupos Cidades E regiões Num único sistema nacional Assim como liga As nações Num único sistema mundial Através dos círculos Cada vez mais amplos De competição Há um renovado Censo de coletividade Os homens de meu estudo Sorriram Ao recordarem os nomes De veteranos Da Copa do Mundo E ao identificarem Fotografias dos ídolos Locais do futebol O simples ato De reconhecerem Símbolos comuns Fez com que Se sentissem por dentro Fecha aspas Assim Entende-se que Os telespectadores Que se conectavam Com esse novo conteúdo Passam a se agrupar Fazendo um novo fenômeno Como o que já acontecia Na formação das torcidas De times brasileiros Aliado a isso Surgem as figuras De Luciano Duvalle Muito bom dia Elis Muito bom dia meus amigos Do show do esporte Da rede Bandeirantes Televisão Silvio Lancelotti O resultado faz justiça Ao esforço da Látio Nesta segunda etapa E Giovanni Bruno Bom dia Luciano Bom dia amigo da Bandeirantes Bom dia Elia Júnior E Lancelotti Que de formas diferentes Foram atores importantes Na popularização E autenticidade Das transmissões De futebol europeu O cálcio vira sucesso Na telinha Lembrando que você está ouvindo O podcast O futebol do outro lado Do Atlântico Eu sou Thiago Medeiros E nosso grande objetivo aqui É descobrirmos juntos Como ocorreu o processo De popularização Do futebol europeu No Brasil Luciano do Vale Encabeçou o projeto Na TV Bandeirantes Que deu origem Ao show do esporte Esse programa Ia ao ar durante Mais de 6 horas Nas manhãs e tardes De domingo E teve um papel importante Na promoção De conteúdos esportivos Na televisão aberta A partir de 1980 Dois contra um Dois contra um Agora a Paula Agora a Paula Do Brasil Do Brasil Marcelo Entre essas transmissões Estavam os jogos Do campeonato italiano Que passaram a entrar Na rotina semanal Dos amantes do esporte E Antero Greco Relembra a importância Desse projeto Para mudar a forma Como o público brasileiro Passou a consumir Futebol europeu No Brasil Antero Greco Foi muito importante Nisso O show do esporte Que começou Acho que em 82 Depois da Copa do Mundo O Luciano do Vale Joariz Soares Eles saíram Da Globo O trabalho da Bandeirantes Nesse aspecto Foi fundamental Para que se começasse A ter um conhecimento Do futebol Do espetáculo Da bola Que se praticava Fora do Brasil E uma chance Também De ver Ídolos nossos Ah, o Zico Esqueci dele Saírem daqui Aquela coisa Que parecia Muito distante Muito fora Da nossa realidade Passou a ser incorporada Então começaram Até a surgir Fãs Clubes de Roma Admir Juventus Internacional Internacional E outros Clubes Da Itália E até então Era só mesmo A Itália Se a memória Não me trai Que passava Em TV aberta Depois da TV fechada Que teve realmente Um trabalho Assim extraordinário E ainda tem até hoje Na divulgação Do futebol Internacional Mas a Bandeirantes Foi pioneira A ponto Como eu disse Há pouco De despertar Ciúme Dos clubes Daqui E sobretudo Dos concorrentes Né? Sei lá Então quando eu falei De Globo Record SBT E na época Houve uma chiadeira Das emissoras Concorrentes E dos clubes Que diziam Que a transmissão De campeonato italiano Interferia No nosso futebol E era bobagem Porque a transmissão Era acho que 11 da manhã Meio dia E a nossa rodada De domingo Sempre à tarde O mundo Além da terra Da bota Além de ser Entretenimento O futebol Também era fonte De conhecimento Em uma época Em que não havia Acesso à internet Assim As transmissões Passaram também A fornecer informações Que antes Estavam restritas Aos livros E a estudos Mais minuciosos Sobre o continente europeu O jornalista Ubiratan Leal Que atualmente É comentarista Dos canais ESPN E trabalha diretamente Com o futebol europeu À época Teve sua atenção Chamada ao futebol internacional Também por esse motivo E ele nos fala mais Sobre como O processo de introdução Das transmissões De futebol europeu Significou um novo Meio de contato Com a expressão cultural Presente no velho continente O Ubiratan Leal Ver futebol internacional É um simples jeito De conhecer um pouco Como que é o mundo Pelo menos Num recorte Específico do futebol Mas o futebol É uma prática Que você encontra No mundo inteiro De alguma forma Então o mundo inteiro De alguma forma Prática futebol O mundo inteiro Basquete É um esporte Bem globalizado também Mas o mundo inteiro Não pratica vôlei Esporte de nicho Handebol também Tem país que por exemplo Sei lá Tem até Toda cultura Vai ter sua música local Mas a música local Às vezes Ela tem muito pouca projeção Então assim É muito pequena Você não consegue Ter muito acesso Agora Futebol Cinema Literatura Tem algumas manifestações Culturais Que a humanidade produz Que elas são praticadas No mundo inteiro E no mundo inteiro E cada povo Põe um pouco Do seu jeito de ser Da sua cultura Na forma de praticar Esse negócio Então ver o cinema De um país É também ver um pouco Como que é a cultura Desse país Como são essas pessoas Que elas pensam Como elas se manifestam Como elas se expressam Literatura de um país também A música Vai Também É que assim Música não é tão fácil Porque tem países Que É Música é difícil ter acesso Porque em certo aspecto Depende até de uma tecnologia Para disseminar isso É Mas Mas música também Vai E Futebol é uma delas O futebol está no mundo inteiro Mesmo os países Que não gostam muito de futebol Que não tem futebol Como um esporte muito popular Mas assim Tem gente suficiente Para criar um cenário local De futebol E jogar futebol Além de uma nova forma De adquirir conhecimento O futebol europeu Também tinha vínculos Com o público Por uma questão De nacionalidade Imigrantes E descendentes De um país europeu Viam nas transmissões Uma forma de se conectar Com seu país de origem E atrelado a esses aspectos O público Que foi impactado Pelas primeiras transmissões De futebol europeu Passou a aumentar Sua demanda Por mais campeonatos E mais informações Logo A imprensa esportiva brasileira Não ficou parada E tratou de evoluir O cardápio de informações Sobre futebol europeu No país A partir dos anos 90 Do século passado Assim As emissoras TV Globo TV Manchete E a própria TV Bandeirantes Aumentaram o cardápio De times europeus Com jogos transmitidos No Brasil E partidas Do campeonato espanhol Inglês E português Entre outros Também passaram A fazer parte Da grade dessas emissoras No entanto A resposta mais certeira Para essa busca Foi oferecida Pela TV Cultura E caiu nas graças Do público Por um outro aspecto Amigos da rede cultura Em todo o Brasil Imagens ao vivo Campeonato alemão De futebol Temporada 93-94 Se as grandes estrelas Do futebol mundial Ainda se concentravam Na Itália No início dos anos 90 A Alemanha Chamava a atenção Dos telespectadores Por um motivo diferente Em um momento no Brasil Em que as transmissões Ainda enfrentavam Dificuldades tecnológicas Os países europeus Saíam na frente Também neste quesito E no caso da Alemanha O destaque visual Das transmissões Era ainda maior Se comparado Com as nações vizinhas Por outro lado Vale citar que Em termos financeiros A Bayer Uma empresa farmacêutica Alemã Patrocinou a chegada Dos Jogos Germânicos Ao Brasil Propiciando que a TV Cultura Investisse no projeto O jornalista Ubiratã Leal Relembra quais eram Esses aspectos Que fizeram com que As partidas do Campeonato Alemão Começassem a chamar Uma grande atenção Do público Ubiratã Leal Começa a sair Mais quando a cultura Começa a passar O Campeonato Alemão Daí eles vão vender De uma forma diferente Não tem tanto alemão No Brasil E eles não venderam Eles vendiam muito Assim tipo A Alemanha foi campeão Do mundo Foi logo depois Que a Alemanha Foi campeão do mundo Em 90 Então vejo o campeonato Vejo o futebol Campeão do mundo E daí a Alemanha Todo aquele fascínio Que a gente teve Quando a gente viu a Itália A gente teve de novo Quando começou a ver a Alemanha Era que nem hoje Você tem uma TV normal SD E de repente Você pega uma transição em HD Quando você estava vendo O futebol Na TV brasileira Você via na Italiana Melhorava Mas quando você De Italiana Se eu fui para o Campeonato Alemão Parecia que você já estava vendo em HD Porque a cor era muito mais forte As câmeras A lente era melhor A tecnologia Era a câmera era melhor Então você tinha um super slow motion Que é uma coisa que não tinha Tá aquele super slow motion Que mostra o cara Chegando batendo na bola Assim Não existia na TV Foi ver no futebol alemão Que a gente conheceu A Europa Nas páginas dos jornais Apesar dos números De audiência na televisão E do aumento da demanda Por mais jogos E mais times europeus Serem transmitidos Se engana quem pensa Que o futebol europeu Na imprensa esportiva Já era visto como um sucesso Por exemplo A atenção dada pelos jornais Impressos ao futebol europeu Era muito distante Do espaço conquistado na televisão Sem os recursos gráficos E a emoção das transmissões Dos jogos ao vivo Os cadernos esportivos Ainda estavam limitados A cobertura do noticiário Dos clubes brasileiros Na década de 90 E assim como na década anterior O espaço que os times europeus Possuíam nos jornais Ainda ficava restrito As tabelas Com os resultados dos jogos De alguns campeonatos Porém Com um espaço a mais conquistado As colunas semanais E o caso mais célebre De colunista pioneiro Do exercício de exposição Do futebol europeu Na mídia impressa É de um jornalista Já citado no podcast Silvio Lancelotti Grande festa Látio Com seus 94 anos De história Uma das equipes Mais antigas Da velha bota Personagem importante Da divulgação Do futebol europeu Na mídia brasileira Lancelotti contribuiu Por décadas Com seu conhecimento Sobre o esporte Disputado em terras europeias Infelizmente Em 13 de setembro De 2022 O jornalista Veio a óbito Aos 78 anos Mas não sem antes Deixar um grande legado No jornal Folha de São Paulo Lancelotti Trazia crônicas Sobre diferentes aspectos Do futebol europeu Assim como seus comentários Nas transmissões Do campeonato italiano No entanto Como já citado O espaço para se falar Sobre os causos Futebolísticos Do velho continente Era curto E não aumentou Até que Lancelotti Deixasse sua coluna Sobre futebol europeu Vaga para outro jornalista Neste caso O encarregado Por herdar A oportunidade De falar sobre times E jogadores europeus Ainda que de forma reduzida Foi o jornalista Rodrigo Bueno Hoje comentarista De jogos de futebol europeu Nos canais ESPN Rodrigo Bueno Teve um papel importante Na divulgação Dos campeonatos Disputados no velho continente Em um dos jornais Com maior tiragem do país E ele nos conta mais Como encarava Essa tarefa De ser um expoente Do assunto No jornalismo impresso Dos anos 90 Rodrigo Bueno Rodrigo Bueno Pô, mas isso é redundante O futebol mundial Vai dominar o mundo Na verdade Isso começou Como uma espécie De protesto Ou desafio Dentro da folha Então você tinha A folha O caderno de esportes Então você tinha As matérias de futebol E tinha Um chapéu Como a gente chama Uma sessão Que era Futebol no mundo Então O futebol internacional Era tratado como Outra modalidade Então você tinha Futebol Aí tinha vôlei Basquete Automobilismo Futebol no mundo Era parte Entendeu? Como se fosse assim Realmente uma outra modalidade Uma outra categoria Não se misturavam as coisas E Quando eu entrei na folha Em 5 de janeiro de 1995 O meu chefe Que é um cara Muito globalizado E tal E foi me dando Muitas oportunidades Ele foi sacando isso Assim como a NBA Foi crescendo A Champions League Nasceu em temporada 9-2, 9-3 Então Foi aumentando Cada vez mais O espaço da Champions League Sabe? Foi uma coisa meio que natural Assim A molecada A juventude Começava a curtir Pô, eu quero ver Esse Ajax de 95 jogar O Milan do Capelo 94 e tal E eu fui ganhando Mais espaço Dentro do jornal Daí da folha E aí eu brinquei O futebol mundial Como se fosse um outro esporte Vai dominar o mundo Entendeu? Daqui a pouco A gente vai estar falando Do treino do Real Madrid Do Barcelona Quase tanto Quanto a gente fala Do treino do Corinthians Do do Palmeiras Essa dominação mundial Citada por Bueno Ficou mais próxima do Brasil A partir de novidades Tecnológicas Disponibilizadas aos brasileiros Em meados da década de 90 Mas ficamos por aqui Neste episódio do podcast O Futebol do Outro Lado do Atlântico Neste programa Pudemos ouvir passagens teóricas De acadêmicos Que estudaram O fenômeno futebolístico No Brasil E também ter acesso A depoimentos De diversos profissionais Que fizeram E fazem parte Da imprensa esportiva brasileira Para conhecermos Os bastidores Dessa linha do tempo Assim Vimos como ocorreu O processo de popularização Do futebol europeu No Brasil Eu sou o Thiago Medeiros Também produtor Deste programa Que contou com A contribuição De João Antônio Marques Costa Na locução Das citações bibliográficas E de José Carlos de Medeiros Na locução Das vinhetas Deste podcast Agradeço Pela sua audiência Um abraço E até mais Este podcast É fruto do trabalho De conclusão Do curso De jornalismo De Tiago Samechima De Medeiros Na Universidade De São Paulo Realizado em 2023 A Rádio USP A Rádio USP Apresentou Programa Universidade 93,7 Deste de Júlia USP A Rádio 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 USP